O Banco Central anunciou novas regras para transferências de valores pelo PIX. Agora os bancos não são mais obrigados a colocar um limite de valor para a transação durante o dia. Mas se o cliente pedir a redução do limite, isso terá que ser feito imediatamente. E se solicitar aumento de limite, o banco tem até 48 horas para fazer a análise. Já para a pessoa jurídica, os limites ficarão a critério dos bancos. As novas regras começam a valer a partir do dia 2 de janeiro do ano que vem. De acordo com o Banco Central, a intenção com as mudanças é simplificar as regras e melhorar a experiência do usuário, mantendo o nível de segurança. Análises profundas sobre política e economia. Interatividade com o telespectador. Informações essenciais com agilidade e dinamismo. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Foca no reality, que tem muito da realidade. Fala sério, é um baita show. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.